Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar como vai ficar o céu da atualização de aniversário do PKXD, mas já peço no começo do vídeo para vocês deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para o tag de novo, e esse super spoiler está bem aqui ó gente, peraí. Olha que legal gente, é um pouco de dança aqui do nada, ah vamos dançar aqui né, cadê a espalha do meu pet? Cadê a espalha do meu pet? Ah tá aqui, bom a gente também tem que deixar o like aqui nesse vídeo, porque é muito importante o like né gente, e também se inscrever no canalzinho, no canal aí, e para quem não sabe o Admin postou, postou um vídeo no canal do YouTube dele e nas redes sociais, o vídeo é, vários robozinhos aqui nessa ilha, a minha teoria é uma ilha nova, porque não faz sentido né gente, é, faz sentido, o que que tem pra eles reformar aqui? E aí, talvez os robozinhos estão fazendo, será que vai ter uma coisa, um parkour super gigante, por aqui ó, porque os robozinhos estão por aqui, nossa esse robozinho, nossa, na parte deles com os filhos que eu acho que esse robozinho nem tava aqui, esse robozinho, vocês vão poder viajar para os filhos, ganhar essa roupinha, e esses blocos super daora aqui que eu já, beleza gente, eu vou mostrar, aqui para vocês, é, tudo isso daqui, como que vai ser o céu da atualização? Tentar descobrir spoilers, vamos tentar descobrir bastante spoilers, então já vai deixar o seu like, beleza? Beleza? Ah gente, chegou os pacotes cascos aqui ó, esse pacote aqui ó, olha que daureia, é, termina em 2 dias e 12 horas, olha isso aqui gente, ó, aí você ganha esse dragão, é, posso, ah, é 50 dias, mas eu tenho até, essa cobinha aqui, só aqui, só que, não chegou só esse pacote, é, quando chegou a atualização do, da caixa de correio do PKGD, tinha esse pacote aqui, que a gente podia comprar, é, as coisas do robozão, está de volta, mas, ó, se eu tivesse Gima, eu compraria gente, eu compraria, porque isso aí eu parecia legal, beleza, gente, E aqui eu vou falar de teoria sobre a nova atualização também, porque agora, mano, minhas teorias só é teoria boa, muito, muito boa, beleza, vamos mostrar isso aqui mais antes, vou aqui na minha casa, e aqui no computador, olha minha casa gente, tá, vocês tem que deixar o like aqui na minha casa, olha isso, Brilhando, brilhando, gente, é, vamos ver aqui, e a teoria vai ser a do robozão, não vai ser do robozão, vai ser, é, do que? Ah, pode ser até do robozão, né, tá, cada um com um sofazinho, que legal, tá, aqui tem um negócio da nossa site, Felipe e KXB, aqui mais cadeia com ovo, meu bugzinho, ai caramba, beleza, Puff, eu não sei se, eu não sei se, quando, quando, é, se vocês sabiam disso aqui, eu acho que não mostrem não, tá, eu posto essas coisas aqui, eu posto arcade, aqui, aqui, e essa sala não é acessível, não sei porquê, mas não, é, então deixa eu, sentar em um sofá gamer, cada um sofázinho gamer, Ah, eu já sei, sabe onde eu posso sentar, gente, pra eu ver, esse spoiler, aqui, ó, bora se bora, a gente ouve esse super spoiler, pelo meu celular, Ah, estamos aqui na clube, tem várias fotinhas, vamos ver aqui seguindo, seguindo, olha, bonitóis, Poxa, isso é esse cara, peraí, 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 todo mundo, ó, tem várias pessoas com isso, peraí, não pode ser, peraí, Poxa, peraí, gente, também, peraí, e a minha YouTube, Ah, não, deixa o papel aí, tá, agora nós vamos na IUNE do WEN, WEN, Eu sei onde tinha que escrever chuva, chuva, hashtag 0, 0, 0, Não, aparece, ué, não tinha que escrever ué, não, eu acho que pode vir, deve seguir, né, Então, deixa eu ver, o rico, porque ele é rico, 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 milionário, Cadê o Deadmon? Ah, o Deadmon e o Cururu, Hum, 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 hum De frente Achei aqui o Wayne E vamos seguir aqui ele Beleza Olha isso aqui, gente Olha o tanto de pessoa que ele está Seguindo Beleza, espera aí, gente Que o céu já está chegando O nosso querido céu Está chegando E vocês vão ver Como que o céu vai estar Vocês vão ver Ele vai ter um trocão Eu vou mostrar Espera, cadê? Nossa Ah, gente Já pensou ele Aqui, gente Olha O céu Do Pikachu Vocês estão vendo, gente? Aí está o palco Tudo Tudo E olha o céu Ele está meio roxo Será que o céu de aniversário vai ser roxo? Eu não sei Eu não sei Quantas publicações vocês acham que o Wayne tem? 50 não Olha o novo céu, gente Caramba Essa atualização vai ser legal E olha isso aqui, gente Olha o céu Como que está aqui agora Aqui dá para Opa Aí, gente Vocês viram o céu E a minha teoria A minha teoria Aqui de casas A minha teoria de casas é Que pode ter uma parede Com chapéus de aniversário Um chão também Um negócio de aniversário E a grama, gente Ela pode ser Rosa Acho que era rosa Igual ficou na atualização passada As árvores Pode Pode ser de docinho E a minha teoria A caixa de correio Como que a caixa de correio pode ser? Pode ter uma caixa de correio de docinho Uma árvore de docinho Para a gente pôr aqui na nossa Na frente da nossa casa Essas são as minhas teorias Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Não se esqueça Sai do vídeo Sem deixar seu like E se inscrever no canal Ativar o sininho De notificação Para não perder o vídeo novo E até o próximo vídeo Tchau, gente